Na minha pele, minha cor No meu sorriso, nasci flor E eu vou estar no teu tambor Ao longe vir pro teu Batuque brasileiro, da roda pimpandeiro Bate meu coração, no ritmo da canção Batuque brasileiro, da roda pimpandeiro Bate meu coração, no ritmo da canção Batuque brasileiro, da roda pimpandeiro Bate meu coração, no ritmo da canção Batuque brasileiro, da roda tem pandeiro, bate meu coração Batuque brasileiro, da roda tem pandeiro, bate meu coração Batuque brasileiro, da roda tem pandeiro, bate meu coração Batuque brasileiro, da roda tem pandeiro, bate meu coração Batuque brasileiro, da roda tem pandeiro, bate meu coração Batuque brasileiro, da roda tem pandeiro, bate meu coração Batuque brasileiro, da roda tem pandeiro, bate meu coração Batuque brasileiro, da roda tem pandeiro, bate meu coração Batuque brasileiro, da roda tem pandeiro, bate meu coração Batuque brasileiro, da roda tem pandeiro, bate meu coração Batuque brasileiro, da roda tem pandeiro, bate meu coração E também eu cantar Eu tentassé, eu quero voar E te guardeira a carAn Allez97 BATUK BRASILEIRO BATE MEU CORAÇÃO BATUK BRASILEIRO BATUK BRASILEIRO BATE MEU CORAÇÃO BATUK BRASILEIRO NA RONDO VEM PANDEIRO BATE MEU CORAÇÃO BATUK BRASILEIRO NA RONDO VEM PANDEIRO Bate meu coração Te contente com a canção Batuque brasileiro Da roda de pandeiro Bate meu coração Te contente com a canção Teus olhos se perdem no mar O ritmo da canção Teus olhos se perdem no mar O ritmo da canção Teus olhos se perdem no mar O ritmo da canção Teus olhos se perdem no mar O ritmo da canção